Ato Amores, Vida Negócio, Governo Russo, Comunidade e Aposto Administrativo, Bobonaro, Atosimo, Vacina. Governo, Liusi, Ministro, Presidência e Conselho, Ministro, Fidelis Leite Magalhães Ateten, precisa fazer informação da comunidade com a nova importância do programa de vacinação contra a Covid-19 na comunidade de Labele Fierba, Boatos com a nova vacina. Também a lei é basicamente fronteira entre o Timor-Leste e a Indonésia. O chefe aldeia Atos, Fabião de Jesus Freire, informa. A lei é basicamente fronteira entre o Timor-Leste e a Indonésia. A lei é basicamente fronteira entre o Timor-Leste e a Indonésia. A lei é basicamente fronteira entre o Timor-Leste e a Indonésia. A lei é basicamente fronteira entre o Timor-Leste e a Indonésia. Enquanto o Ihaldeia Atos, Suco Gildapil, comunidade de Navecimono, vacina da Unia 15% hito no Loração Lima. Domingos de Deus, RTT. Atos 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 E aí